Aí ó, vamos lá passar raiva de novo galera, e eu vou na boboleta agora, boa, mas aí não passa marcha não Eder lembra de olhar para a pista, não, não estou lembrando isso agora, se não vou ficar olhando para vocês aí Ah, já está vendo? Foi só um toquezinho, foi embora Toquezinho Como é que é o nome desse carro que você está com ele? LaFerrari Ferrari FK Ah, eu acho É Ferrari FK É FK Eu acho que é Ferrari FK E eu estou aqui de Fusca, Volkswagen Fusca Eu estou ligado que é Ferrari, agora o modelo eu já não sei É, achei que era uma Ferrari Ou é xxxk Agora não Esse carro aqui, eu percebi que ele é bom sabe como? É xxxk A arrancada dele é boa Mas a velocidade final dele não presta não, tá? Já estava vendo, está aqui, só usando o boost para passar Quem dera Eu não tenho habilidade para passar, então eu tenho que usar o boost Quem dera se eu conseguisse passar vocês pelo menos com o boost Nossa Senhora Já está vendo? Levantando as pochas aí, rapaz Olha isso, velho Vim capinar aqui no pasto Sai, pode fechar, sujo Isso, se fechem aí e ficam se batendo aí, pô Fui até para o mar Em cima da pista Nossa Senhora Fiquem se batendo aí, pô A mão já me fechou e está lá na frente Pois é, velho Vai passar não, Jota Ai, ai, ai Alguém foi para o mato Eu não, estou quieto aqui na pista Ó Série de força Você pegou muita distância Vou falar nada de vocês não, os caras estão tristes entre eles lá, galera Que estão ficando longe um do outro Nossa, agora quase que eu fui para o mato mesmo, tá? Faz aquela boa Faz a boa Não, não faz a boa não Faz a boa não que tem mais live ainda Tem muita live ainda pela frente Não sei se vai fazer boa não, seus desumildes Nossa, velho Estou passando fome contra os caras, ô Bruno Aqui eles serviram sopa e me deram garfo, mano Pode ficar tranquilo Conseguei, quase fui para fora de novo Até o mesmo lugar Olha os carros que os caras pegam E olha o meu carro, mano Eu estou aqui a 250 Olha lá Meu carro não passa de 70 Meu carro não passa de 70 km por hora, velho Olha o Tenenita Olha lá o INC já cantando de novo já Pô, é muito desumilde Olha o Catrano, aqui vai ter volta Já vou puxar logo é uma... Olha, o RD já está vindo Uma corrida de Fórmula 1 Mesmo segmento aqui, dos profissas Para ver se melhora um pouquinho O meu Fórmula 1 nem está tunado Azar o seu, azar o seu Eu não estou nem aí, você que se vire, meu irmão Bora lá, agora é de Fórmula 1, rapaziada O Juan já está com o carro roubado ali já Bora Isso aqui está quase no máximo também Eu quero é novidade, Juan Nossa senhora, um monte de carro Sai, carro Carraiada Nossa, o Juan bateu no cara O cara jogou eu longe Nossa senhora Nossa senhora A pista molhada aqui vai dar ruim Vambora Nossa, eu esqueço que Fórmula 1 tem muitas marchas aí Aham Nossa senhora A curva você tem que começar de uma ponta para ir para a outra Começa na direita para ir para a esquerda Aperta então e vai fechando Sim Nossa senhora, só que esse volante aqui Ele com aquele bug dele lá endureceu do nada Olha, está difícil de dirigir o Fórmula 1 Está pura água a pista Está com o cara Está com o cara Tá com o cara Está com o cara Ai, ai, ai E o Juan Juan hack Não, o Juan está de hack Não, o Juan está de hack Ui, 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 ui Ele até pôs NPC aqui, aí vai ser maldade. Eu percebi que tá no fácil, porque eu tô bem e o meu carro não tá tudo nada. Não, mas a sequência que eu tô seguindo é, tipo, puxa no normal, normal, difícil e radical. Nossa senhora! Olha isso, velho! Drift de Fórmula 1. Ai, mano! Já que eu viajo na maionese aqui, esqueço das curvas, velho. Mano, o Rohan só abre distância. O Rohan tá de raio, pô. Oh, Rohan, freia aí, fica parado uns 10 segundos. Ai, 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 ai. Não aguentando nada não, pô. Nossa, o carro já tá no final da corrida, eu tô aqui no grid de largada aqui ainda. Nossa, o ombro tá até doendo de tanta força pra virar esse volante. Sabe o que eu tô achando na borboleta? Aqui tem que ser na borboleta, né, a Fórmula 1. Mas sabe o que eu tô achando mais difícil? É porque, tipo, na hora que o volante tá todo virado, pra apertar a borboleta é difícil. Olha o Iniceba cantando de novo, galera. Acho que até aí eu vou tomar o Rohan, tá muito na frente. Não, pô, mas se tomar não vai não. Já tá aparecendo aí a linha de chegada pra você. Agora começou a contar. Só sobrou o terceiro lugar. Tá doido, rapaziada? Oh, Rohan nem vi na corrida. Não, Rohan tá cheatado, rapaziada. Aí eu vou lá e perco do mesmo jeito aqui que o meu Koenigsegg de 1 milhão de km por hora. Tá no normal essa aqui. Oi, R&D. Não, tô olhando pra frente. Não foi assim que você falou comigo? Ó, deixa eu ir na borboleta aqui, velho, porque se eu ir no câmbio aqui não vai ter marcha suficiente. Ó isso! Boa. A sombra do JV me jogou pra fora. Eu tô longe. Eu acho que essa corrida aqui eu já joguei ela, velho. Naquele dia que eu tava fazendo um monte de corrida Hyper-K, tá ligado? Hum. Vamos embora, JV. Roda não, roda não. O bom é que esse Porsche é bom de curva. Aham. E você vê que agora o volante tipo desbugou, aí ele tá todo molinho? Boa. Sacanagem, não é? Ah, então tá com mais facilidade, então. Ah, tô sim. Se perder, não vai chorar. Agora que eu tô com o ombro até mole aqui já de dor. Não, se perder, eu vou chorar. Não tô chorando, não. Eu já sei que eu tô no volante e vocês tão jogando no controle. Ai, caraca! Aí automaticamente já é mais fácil pra vocês do que pra mim. Aí vocês vão lá e judia de mim ainda, pega um carro melhor que o meu ainda, igual fizeram na outra corrida, pô. Mas eu e o Juan, a gente não pegou. O jogo deu pra gente. Vocês aceitaram aí? Vocês aceitaram. Foi você que chamou. Vocês aceitaram. Mas você que chamou, pô. Não, eu fiz a pergunta. Vocês têm carro de raio PK? Não. Eu falei, não sei. Aí o Juan falou que de touring car ele tinha. Aí foi lá e berida. Foi. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Pois é, então vocês aproveitam que vocês estão no controle e aceleram aí, beleza? Vai, Juan. Tô esperando você passar pra pegar seu vácuo, Juan. Vai, safado. Faz zigue-zague. Faltou uma oitava marcha aqui nesse carro. Valeu, pelo vácuo. Não, melhor você fazendo zigue-zague e indo pra fora da pista. Ô, mas vocês sabem porque eu comprei esse coin de zague aqui, né? Não. Não sabe? É que a corrida era muito grande. E por causa do Mike também. Que dia que o Mike me deu uma costa de Bugatti lá. E no meu GTR. E ficou me humilhando como se tivesse batido num carro da mesma altura dele. Falei, não, beleza. Aí depois disso, nunca mais eu joguei com o Mike. Também o Torquio não tá mais deixou. É verdade. Nossa, é aqui que a rotata, velho. Beijo, cara, guarde-rei. Beijo, ropa, guarde-rei lá, coitado. Nossa, velho. Tá muito, tipo, muito leve o volante. Facinho de perder o controle aqui. Valeu. Bate mais. Ai, bati no Porsche. Que beleza. Não, o carro é tão leve que eu bati no Porsche. Quase ele foi pra fora da pista. Que isso? Esses Porsche de papel aqui que o Vizzov te fez. Cheguei em Las Vegas. Já tô vendo, sabe o quê? A pirâmide do Egito. Pirâmide do Egito? É, aí tem uma pirâmide ali, ó. No centro de Las Vegas tem uma pirâmide. O Romano agora jogou o que sabe. Eu? Eu? Eu fui... É que você passou certinho. Nossa, o Vitor... O Vitor ali no chat falou um bagulho. Não consigo ler agora, não. Consegue, Rili? Como é que é? O Vitor falou um negócio ali no chat. Ele não mandou uma mensagem, ele mandou um texto. Nossa, vou tentar ler ali. Vamos... Sai da frente, moleque! Talvez, a gente acompanhou desde 2017. Ah, é nóis, Vitor Veloso. Tamo junto, meu rei. Nossa, é tempo demais aqui. Cinco anos já. Aqui, aqui acabou a corrida. Meu FF também acabou. Cadê você? FF também acabou. A gente tá entrando agora na cidade. Vou puxar ela no difícil. Aí eu vou largar do... Do Coelho Zegger. E vou pegar... A Ferrari. Tá aqui a vocês? É. Passei o Juan porque o Juan bateu. É, vem aí, deu embaixo. Era você? Não vi que era você, não, pô? Não vi que era você, não. E aí, eu vou... E aí, eu vou... A CIDADE NO BRASIL